Toma, 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 Levanta o necta, levanta o necta, levanta o necta, levanta o necta porra Aí, levanta o necta, caralho, aí Vai te pegar firme, vai te deixar molhadinha Vai sarra o pentão de trinta na pepeca da novinha Os criam nunca para, quer te deixar molhadinha Vai sarra o pentão de trinta na pepeca da novinha É no baile dele, pa, que hoje vai rolar combate É no baile dele, pa, que hoje vai rolar combate Tira e cavado, pirou de baixo, tem, 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 tem coisa de bater Esse é o Eric JP J, J, J Moleque é a mandar pão Mandar pão DJ, RJ, JP J, 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 J